Hoje nós vamos transformar um jogo de criança em um jogo GANGSTER. Confira nossas camisetas da loja, link na descrição. A Lorda, esse jogo é muito boa. Basicamente, tua mãe te manda procurar emprego e a gente sai jogado para fora de casa. Deixa eu ver se eu consegui entrar aqui. Opa, pare, pare em nome da lei. Você nem customizou, rapaz? Você nem customizou, rapaz? Fale o carrinho adiantamente. Eu também não tenho roupa. A gente precisa trabalhar para comprar uma roupa. Então, vem cá. Precisa, precisa trabalhar para fazer os bagulhos e tudo. Eu quero vocês. A gente está aqui na frente de casa. Toma, toma. Essa rua é minha, rapaz. Essa rua é minha. Eu só quero um emprego, senhor. Paga proteção, senão eu não bater a cabeça. Calma aí. Toma. Toma. Paga proteção. Que isso, cara? Vai pagar arrego aí, mano? Não volta aqui sem pagar a pezinha, hein? Agora eu vou te matar. Tá, beleza. Então, mata eu. Vai, demônio. Não, não. Aí, calma. Ó, essa é a tua casa? Bonita casa. Olha o que acontece com a casa de quem não paga tributo. Não, não. Não, por favor, senhor. Leva. É tudo que eu tenho. Dirigindo isso, julga muito difícil. Esse bicho vai servir. Deixa eu botar na minha cama. Samba aqui. Pronto, muito obrigado. Foi um prazer fazer o negócio. Não, agora me proteja. Agora deixa eu cobrar dinheiro do outro ali. Ô, Fuxi, volta aqui. Meu carro, devolve meu carro. O cara roubou um caminhão. Que porra é essa? Não, não. Eu peguei um caminhão porque eles estavam me devendo dinheiro. E você volta aqui com essa Brasília. Meu Deus, meu carro não vai. Isso, parou. Sai do carro. Sai do carro. Meu avisei. Tudo bom, Fuxi? Vai, mão pra cima. Tudo bom, mano. Eu vou me vingar. Alonga bem quem é importante. Eu vou me vingar. Eu vou me vingar. Isso. Isso aqui faz a gente voar. O cara é o governo. Nossa, tá com física no imposto. Não, por favor. Tente me pegar. Muxi, ele tem até gente pé aqui. Olha esse Fuxi. Caramba, Fuxi. Eu sou cash, otário. Agora vamos voar. Vai, vai, vamos, vamos. Pra que eu subo aqui? Não, filha. O outro ali tentando virar super-herói entrando. Esse aqui é onde você pega o carro, mano. Aqui, ó. Porra. O cara é muito cash, irmão. Mano, que merda é essa, Fuxi? Como que você tem tudo isso? Mano, porque eu já joguei muito esse joguinho, tá? Jodei, jodei, jodei. Vai, vai. Crianças, não façam isso, cara. Nossa senhora. Ai, eu tô cagando, tô cagando, tô cagando. Meu Deus, fudeu. Que isso? Que que é? Nossa, que isso? Tchiquinho Soares, mano. Quem é Tchiquinho Soares, mano? É o Leandro do Botafogo, mas... Tchiquinho Soares desistiu do Botafogo pra jogar o Bli Live pra gente. É verdade. Ele não me larga, socorro, Sozones. Eu te paguei imposto. Peraí, vamos levar ele pro chefão, vamos levar ele pro chefão. Vem cá, vem cá. Pronto, chefão sou eu, o que que você quer? Coelhinho, não consegue. Você tá, mano... Ah, não! Esse jogo aqui, os caras só querem atropelar, né? Uns aos outros. Nossa, eu tirei o cara do volante, que eu subi. Cara, você matou um avatar de criança. Eu matei, cara. Tchiquinho Soares tá no carro? Calma, meu cai devagar, Sozones. Ele tá dirigindo, cara. Eu não tô... Como é que foi? Será que eu tenho um carro melhor? Cara, ele pegou um carro na água! Porra, Tchiquinho Soares. Sai fora, moleque, sai fora. Tu jogou a gente na água, eu quero mais que tu se foda. Vai embora. Tchiquinho Soares tá tentando acabar com o Sozones. Vamos, vamos. Sai! Toma, Tchiquinho Soares. É isso que acontece quando tu tenta mexer com os guris, meu parceiro. Vai. É isso aí mesmo, vamos. Vamos levar. Vai, vai, vai. Dá no pé, dá no pé. Bora, 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 bora. Deixa o Tchiquinho Soares aí, mano. Se foda, Tchiquinho. Falou, pequeno Tchico. Ele vai pro Vasco mês que vem. Olha o que eu faço no escorgador. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Gangsta. Nossa! Tchiquinho Soares, ele é jumpscare, cara. Eu olhei pra trás e ele me atropelou. Não, saia, Tchiquinho Soares. Não queremos nada com você. Somos um grupo muito seleto. Os donos dá pra cima. Tá no tijolo? Deixa eu parar o poçante aqui pra gente dar fuga caso a mãe chegue. Quero ver minha mãe me pegar aqui no balão. Olha isso! Meu Deus! Eu vou voltar no tempo, velho. Pera, 3, 2, 1, solta. Pare, eu tô parando um carro com a força no meu braço. Pare, táxi, por favor. Na moralzinha, a gente vai ficar aqui o dia inteiro, cara. Parou, parou, na moral, na moral, parou. Pega o VB10. Parou, parou. Isso, parou, beleza. Mostra pra ele. É nóis que manda nessa porra, seu otário. Você vaza daqui, irmão. Você vaza daqui, irmão. Mata ele, mata ele, mata ele. Isso! Olha o que eu faço pro táxi dele. Pão Drift. Ó, ó, teu táxi foi de base. Estilo. Teu ganha-pão já era, moleque. Ô, coelho! Ah, não. Eu achei. Ah, 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 ah. Pula, pula. Ô, coelho. Olha pra mim, olha, olha pra mim. Sou uma lagartixa. Mas agora eu sou um motoqueiro. Eu tô tentando pular, eu tô tentando pular, eu tô tentando pular, eu tô tentando pular, mano. Sai, Chiquinsuários. Sai. Sai, mano. Ou dá pra você pegar o Sergião Foguetes lá e ir pra lua, eu acho. E é? Ah! Eu peguei! Obrigado, Sergião Foguetes. Família, acabei de encontrar a moto mais gangsta do Brasil. Ó, quer ver? Se liga, se liga. Pula aqui, ó. Pula isso. Vamo lá, então. Se liga, se liga. Ó, dezão do Pix que eu passo por cima dessa poça, bora? Sem. Vamo lá, então. Três, dois, um e... Pega no palo, pega no palo, pega no palo. Vai, 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 vai. Caramba. Deu um pouco errado, né? Deu um pouco errado, né? Agora sim, ó. Lá vai. Três, dois, um e... Uhul! Pega, pega, mano. Nossa, que radical. Radical. Agora leva nós. Vai. Todo mundo junto passando por cima da poça, bora? Desafinho, meu irmão. Adeus, Chiquinho Soares. Ai, ele foi embora. Meu Deus. Eu não acho que esse é o melhor jeito de você andar numa moto, né? Então, eu estou questionando, mas enfim. Põe o cinto de segurança e preparem-se. A velocidade é extrema, como vocês podem ver. Eu acho que é a minha perna. Ultrapassando a velocidade da luz. Aí. Vambora, vambora. Não solta, não solta. Vai, 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 vai. Nossa senhora, ele pegou na rampa. Eu sou o Homem-Aranha, cara, eu sou muito forte. Peraí, peraí. Eu vi um trem, hein? Tem um trem mesmo. CJ, fala do damn train. Vamos, cadê o trem? Vamos assaltar ele. Como assim, cara? O que que ele tá andando? Olha, ele tá balançando. Parou, 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 parou. Sai da moto, sai da moto. Pega ele, Jelapera. Pega ele, pega ele. Você tá bêbado, irmão. Vou dar uma carona pra ele. Dá uma carona pro inferno. Peraí, a gente vai pegar um atalho. Não, senão vai ganhar 5 estrelas. Ah, é, então desce. Vai, desce. Agora eu vou ganhar 5 estrelas? Não, devolva, eu quero. Tem que pular ele, pô. A gente tá por baixo do mar, você tá ligado, né? Eu percebi, a gente é tipo um cabo de internet. O que é isso? Vou assaltar o Bill Gates. Vem, 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 vem. Tá muito difícil assaltar o Bill Gates, amor. Ó, tá pra vender. Como é que eu vejo o preço disso? Vai. Deixa eu ver. 10 mil reais. A gente nem tem emprego, cara. Ô, tira uma foto minha aqui na frente da moto. Vai, tô segurando a câmera aqui, ó. Peraí, deixa eu dar o tchau aqui pra câmera. Alô, otário. Tem como escalar nisso daqui? Não, né? Vamos tentar, ó. Toma um pezinho aqui, ó, com ele. Vem, vem. Mas, pessoal, isso é tão simples, cara. Pra um cashier? Fuge. Vem cá, Fuge. Ajuda a gente, leva a gente um por vez. Vai você primeiro, seus olhos. Pega nele. Vai. Sarrei. Eu não sou tão pesado assim, cara. Mano, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. Sai do carro, filha da puta. Sai, vazou. Sai. Isso, eu sou especialista em roubar carro. Mano, ó. Cara, o bagulho simplesmente abriu. O bagulho simplesmente abriu. Puta, eu vou jogar xadrez. Xadrez? Dá aonde? Mas a gente é bandido, a gente não sabe jogar xadrez. Tá, ó, eu vou levar essa peça aqui pra cá, ó. Vai, faça sua jogada patética. Então eu vou levar essa peça aqui. Agora eu vou pegar essa peça aqui e eu vou enfiar no seu... Mano, o Walgamer tá muito bolado com xadrez, ele deve ser... Cara, ele é anti-xadrez. Eu quero emprego só pra poder comprar minhas coisinhas. Eu quero roubar essa casa, ó. Onde é que entra? Olha, tem uns sete anões aqui, mano. Ô, bota no chão, bota no chão. O meu é zangado. Vai, a gente já tem três anões, só falta quatro. Cadê o teu dinheiro? Tá bem na minha frente. Ah, nossa. Eu vou quitar. Ai, que bom entrar na minha casa. Pra você, não. Pra você, não. Pra você, não. Você não tem nem tamanho pra me bloquear porra. Que isso? Eu tô tentando encher, galera. Calma aí. Fuge, eu acho que é melhor deixar o seu carro ali no tapete, viu? Ele vai sujar a casa. Gente, eu vou tocar uma música aqui, tá? Sabe qual é o nome dessa música? Oi. Qual? Pode, a Branca de Neve e o Coelho. Não gosto dessa daí, eu vou embora. Ô, essa casa é sua, mano? Você parece... Ô, ele parece o Otaviano Costa, velho, olha. Ele parece a cara do Otaviano Costa. A gente tá na casa do Otaviano Costa. Cadê a Flávia Alessandra? Cadê todo mundo aqui, mano? Não tá globo? Ô, Otaviano Costa, é o seguinte, a gente gostou de você, então a gente não vai fazer seu filho de refém, tá? Aqui, ó. Vem aqui na entrada. Aqui é a casa do Seu Madruga, nessa porta aqui. Entra aí, olha. É igualzinha a casa do Seu Madruga. Cara, é verdade. É verdade? É verdade. Tô tocando a Ectro Bonilha. Ai, desculpa, Otaviano, não era a intenção. Foi mal, foi mal. Ô, nossa, o cara tem até aquelas geladeiras que traz gelo na porta. Ô, precisava disso, cara, precisava me tocar geladeira. Ô, você já parou pra pensar um bagulho, o Coelho? O quê? Tipo, a gente nunca sabe o que o Fuji faz de emprego e tal. Já pensou se ele é um traficante de droga e ele tá só jogando dinheiro fora e foda-se? O que você tá lavando dinheiro nesse jogo? Exa... Mano, faz todo sentido. Então, nesse caso, ele vai precisar de um negócio aqui, deixa eu ajudar ele. Agora não pode mais lavar dinheiro. Virou crime agora. Pelo amor de Deus, né, cara? Virou crime? Rapaziada, alguém quer ouvir eu tocando bateria? Não. Já trouxe o violão pra gente fazer uma banda gospel aqui, cara. Prontinho, tô aqui. Oi. Bora. Vai. Eu vou começar aqui, hein? Vai. Um, dois, três e... Canta aí, Fuji. Vamos cantar. Deixa eu ver que roupa que o Otaviano Costa tem aqui pra empresta. Quebrou. 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 Muito bom, rapaziada. Pro primeiro ensaio tá maravilhoso isso. Agora eu gostaria de aproveitar aqui que tá todo mundo reunido. Fuji. Quer casar comigo? Ele não consegue pegar. Não sei conseguir pegar, sim. Então vem pegar o anel aqui, vai. Se você quer tanto casar comigo, vai pegar o anel ali, ó. Ó, ó o cavalinho mais da hora de andar. Ó, liguei, 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 liguei. Ó o seu pai mandando um Tony Hawk aqui no cavalinho. Ó, ó o flip. Ó, ó o flip. Ô, louco. Galera, eu tô preso. Pera aí, você tá preso no cavalo? Meu Deus, ele virou demônio. Tá pegando meus chips e me puxando mesmo. Vai. Fez o chifrudo. Cara, ele entalou no cavalo. Espero que você tenha aprendido a não roubar mais o cavalo dos outros mocinhos chifrudo. Gente, olha o Tiber. Tem oi pro Tiber. E aí, Tiber, sabe andar de cavalinho? Tá vendo isso com o irmão? Vou fazer o primeiro trilho de cavalo. Lá vai. Gente, muito importante. Vocês querem ver uma mágica? Mostra. Tiremos. Ó, eu vou mostrar só uma vez, tá? Cadê você? Ele sumiu. Onde será que está o Solzones? Não, ele quitou. Cadê ele? É uma mágica. Aqui estou eu. Achei, achei. 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 Você nunca mais vai sair daqui. Eu só queria cagar em paz. Pelo amor de Deus, rapaziada. Virou reunião aqui. Deixou cagar em paz, por favor. Meu Deus, não. Por que ele gosta de botar a virilha? Preciso colocar a virilha na minha cabeça também, mano. Pera aí que eu vou lavar dinheiro. Pera, só um segundo. Pô, deixa aí para o Otaviano pagar a conta de luz mais cara da vida dele. Luz, quer dizer, água. Cara, eu achei tão fofinho que esse Otaviano Costa daqui, mano, ele quer mostrar as coisas da casa dele para nós. Ele quer dizer assim, olha, gente, eu sou uma criança rica. E a gente está lavando dinheiro na casa dele. É, e eu deixei a água dele rolando para ele pagar mais caro. Eu sou um verme mesmo, mas eu não me arrependo. Caralho, esse carro aqui, puta que pariu, já era. Vou levar para o Abate. Vamos manchar o carro dele, bora. Eita porra. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Faça, faça, faça. Eu preciso ir. Ai. Ó, isso aqui vale uma nota no Mercado Livre, hein. Ainda dá para dirigir ruim. Olha o que sobrou do carro do cara. Vai, 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 vai. Vamos rápido, rápido, gurisana, rápido. Vamos, 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 vamos. Meus amigos morreram afogados. Nossa, nem fudendo. Tchau, Otaviano, a partir de agora isso aqui é meu, tá? Gente, vocês estão na água ainda? A gente está aqui perto de um ponto de ônibus. Espera aí que eu salvo vocês. Gente, vem para a praia, vem para a praia, vem para a praia. Não, é o Cruzeiro do Neymar, eu conheço. É o Cruzeiro do Neymar. O menino nem está aqui, é verdade. Pula, pula, pula. Me dá nome de Brasil, Neymar. Vai, vai. Tem uma escada ali atrás, vocês viram. Mano, o Otaviano gosta meio suicida, né? Ele está atirando com um bazuca em nós. Não, ele só tocou o helicóptero para cima de nós mesmo. Então, encalhou essa merda. Obrigado, Otaviano. E ainda temos Ice Cream ali. Ice Cream World. Vamos fazer sorvete, mano? Eu sou pobre. O mundo das girafas. Ah, dá para trabalhar? Uhul. Os caras preferem pular no pula-pula em vez de trabalhar um bando de vagabundo. Olha, olha, olha. Era aí que dá para... Oh, 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 oh. Nossa senhora. Ai, perdi o controle da minha vida. Gente, encontrei um foguete. Encontrei um foguete. Ah, não. Sérgio Jão Foguetes. Você é do Ciência Sem Fronteira? Aperte o botão imediatamente. Aperte o botão. Uhul. Sérgio Jão Foguetes. Gente, acho que dá para a gente arrumar um emprego aqui mesmo, hein? Como é que trabalha? Oi, aceita o emprego. Pronto. E agora? Tem tempo? Tem tempo para a gente fazer o bagulho? Fazer o quê? Eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui e vou atender. Não, aqui tem que entregar. Ah, entendi. Olha. Ó, tem que levar a casquinha aqui, família. De arranha. Ó, ó. De arranha, foda. Nossa, que sorvete maravilhoso. Beleza, peguei aqui, ó. Sai, Otaviano, filha da puta. Porra, não fudendo sorvete, moleque. Gente, alguém, por favor, manda esse playboy do car... Nossa, nem fudendo. Madro, olha o Otaviano Costa. Olha o Otaviano Costa. Pelo amor de Deus. Tá, mas um botou uma bola de sorvete na cabeça dele, velho. Exatamente, velho. Ah, é ele. Ele acha que só porque ele é rico ele pode mexer com nós. Pronto, fiz um sorvetão bonito. E agora? Gente, eu fiz o melhor sorvete. Não, caiu. Gente, a bola de creme foi embora. E... Não, filha da... Ah, eu fugi, eu vou te matar. Filha da puta. Vai trabalhar no caralho, seu bosta. Vai derrubar a bola do teu pai. Alguém aperta aqui. Alguém aperta aqui pra mim. Espera aí que é um pouco difícil. Quando quiser, quando quiser. Obrigado. Vai, eu vou sair de morango. Vamos ser um napolitano. Nós três daqui. Agora a nossa gangue já tem nome, família. Não, cara, vai pra trás. Vai pra trás. Gangue napolitana. Vai, três. Mais um. Vai fugir. Aperta o botão, caralho. Que? Não, cara. O que você tá fazendo? Mais um, mais um, mais um, mais um. Ok, agora eu vou lá botar cobertura de chocolate. Chocolate, ela perna. Chocolate. Toma. Diarreia, toma. Pera aí, foi em mim essa porra. Não, mas deu certo, deu certo. E agora é granola. Pera aí que esse sorvete é um pouquinho grande aqui pra mim. Cuidado, não. Vai cair. Cuidado. Calma, 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 calma. Tá safe. É a da direita, né? Boa. Vai, vai. Arruma aí. Isso. Leva lá, leva lá. É no balcão, né? Nossa, eu quero um milhão de dólares pra esse sorvete. Eles não quer um monte pra turminha do Napoleão. Napoleão. Toma. 10 dólares. 10 dólares. É, eu não vou nem tentar o próximo. Foda-se. Vai, vai tomar no... E agora? O que eu faço com isso aqui? Como é que eu... Pega o meu dinheiro. Agora a gente tem que depositar no banco. Não, não. Cara, quem foi... Ele começou mais um. Cara, não, na moral, velho. Eu vou matar o Otaviano Costa, velho. Eu nunca mais assisto vídeo show na minha vida, filho da puta. Dá pra sair aqui, ó. Dá pra sair. Vamos sair, vamos depositar. Cadê o nosso dinheiro? Aqui, ó. Não, vamos pegar meu dinheiro. Ele tá querendo roubar nosso dinheiro, velho. Calma, cadê? Cadê meu dinheiro? Ah, então eu entendi como é que ele virou rico. Não, ele quer roubar meu dinheiro só... Isso. Vamos lá, vamos depositar nosso dinheiro. Vamos, vamos, vamos. Pode pegar o meu, pode pegar o meu. Tô fazendo sorvete aqui, família. Meu Deus, ele ainda tá trabalhando, ele quer ser honesto. Eu sou trabalhador, eu não aguento mais a vida da desonestidade, gente. Eu preciso dar uma vida melhor pra minha família. Não, eu achei aviões. Você vai mesmo querer trabalhar tendo aviões? Cara, pensando bem, aviões são foda. Mano, tu quase foi roubado pelo alguém. Foi coelho, foi coelho. Tô tentando, tô tentando isso. Rouba, rouba dele, rouba dele. Meu Deus, peguei, peguei. Roubei, roubei isso, caralho. Mexa com os Napoleão, mexa. Enquanto isso, eu tô fazendo um trabalho honesto aqui pra gente lavar dinheiro. Olha que da hora. Mano, mentira. Tem um pedido aqui que é literalmente só a casquinha. Vambora. Ganhou mais 10. Mano. Ué, o que eu errei? Tá só a casquinha ali, porra. Pronto, gente, onde que eu deposito dinheiro? Olha só. Senhora... Você deposita dinheiro no caixa de dinheiro. Onde que é o caixa de dinheiro? Já tenho 30 dólares. Senhora, mais um atalho. Isso em reais deve dar o quê? Meio milhão? Você ganhou quanto? 30 dólares. Ai, ai, senhoras e senhores. É sempre bom a gente conseguir mesclar a vida bandida com a vida honesta. Vamos lá agora. Fuj, não pude deixar de notar que nós ainda estamos com cabeça de sorvete. É a gangue do Napoleão, pô. É a gangue do Napoleão. Bem pensado, meu nobre. Os tiras jamais irão saber as nossas faces. Você consegue dar um mortal de helicóptero, Fuj? Acho que não, mas vamos roubar um navio petroleiro. Caramba, tem navios petroleiros. Que medo de jogar isso? Eita, porra! Caralho! O que é invisível do comércio? Não tem nada. É o Under the Dome, mano. Tem uma redona aqui, cara. Ok. No futuro, a gangue do Napoleão... Nem Napoleão, mas Napoleão, p***. A gangue do Napoleão irá retornar em mais um jogo de criança. Seja membro e manda pros amigos no zap.